Eu vou fazer uma foto aqui. Ah, porque até amigos que cresceram comigo eu falei isso, né? Muitos angolanos mudam seu caráter, não sei o que. Aqui só aqui aqui só vamos dizer 10% que não mudam seu caráter seus comportamentos não sei o que. O angolano é falso por... nós mesmos somos falsos contra a jadada, a bode disso. Aí você volta ali, ela tá lá ali ó, aqui. Pode te provocar. Quer dizer, a doça presença provoca eles, né? Eles também querem... Ah, sabe, velho. Não, Patrícia, até ele verificado e sabe. Ah, é... Ah... Cota já a dizer... Ah, dizer... Nós angolanos somos falsos em nós mesmos. Eu não sei o que. Porque... nesse pouco eu vou dizer que são 10% só que... que... tiveram uma oportunidade, tipo crescemos juntos, nós todos. Você teve uma oportunidade de estudar, eu fiquei aqui e... e tudo mais. Ah... Você veio, me encontrou, agora é lavador, eu sou lavador de carro. Ah... porque tu não estás no nível dele. Ele agora só pode comer na mesa com pessoas que estão no nível dele. Não sei o que. Ah... Nós angolanos somos falsos em nós mesmos. Cota... Cota... Dá o boi de dica, o boi de dica. Ah... Anda e seis no gen. Ah... Até... Até fica... Fica a sabular toa, já. Fica a sabular. E a malta que não... quase que não responde esses atícios, né? É atiçar, né? É atiçar. Porque a gente está na... na... na prática, já não estamos na teoria. Nós queremos a prática. A prática é o critério da verdade. Meus irmãos, afro-saudações a todos os irmãos do continente da diáspora. Oswaldo Carrolho e Marcos Cassembele. estamos aqui para fazer um vídeo básico que vai falar sobre o Cotafish. Cotafish, aquele Deus mesmo que me enviou, fulano, boa pessoa, e tudo mais. Boa pessoa aqui é entendido como aquele senhor que está no funcionalismo público, que tem por obrigação gizar políticas para o bem-estar dos seres humanos, aquele que deve servir, aquele que deve ser o servidor, aquele que deve ser o servidor. Então, ele utiliza, ele tem essa capacidade ou tem essa faculdade de ser ele a proporcionar o ministério dele, ou sei lá o que, a proporcionar vagas de emprego. Né? E sabemos nós, sabemos nós, que ouvimos nas ruas, o senhor fulano, na minha vida, aquele senhor mesmo, de Deus, já, me deu, me deu, não sei o que, boa pessoa, aquela pessoa, aquela senhora, boa pessoa, boa pessoa, que ele te proporcionou o emprego que tens hoje, a ganhar, um milhão, dois milhões, três milhões, ou sei lá o que, ou o que for, né? boa pessoa, eu nunca vou lhe esquecer, todas, todas as vezes que isso ocorre, eu procuro sempre, dizer, calma aí, boa pessoa, está a referir o que? Grande pessoa, extraordinário, está a referir o em que? Ah, não, sou Deus mesmo, aquele mesmo, Deus na minha vida, ainda aumenta lá mais nome do criador do universo, aumenta lá mais nome do criador, nome do criador do universo, fez o que? Ah, não, o emprego que eu tenho hoje, não sei o que, sim, calma, o emprego é um direito seu, estabelecido na constituição, você é que vai vender as tuas forças, vai sair de casa, de casa, para ir todos os dias prestar o serviço, e tens uma remuneração, ou seja, tu vais dar de si, vais dar de si, é um direito seu, é um direito seu, então, você recebeu um direito como se fosse um favor, recebeste esse direito como se te fizeram um favor, mas está plasmado na constituição, no artigo 21, as tarefas fundamentais do estado, e uma pessoa de estado, tem que cumprir com essas tarefas, pronto, recebeste o teu direito como favor, e boas pessoas que estão aqui a nos ver, primos, sobrinhos, tios, mulheres, nossas mulheres, irmãs, passaram, ou passam por essas condições, boa pessoa, porque, boa pessoa, o direito, recebeste o teu direito, quer dizer, o teu direito, o teu direito, que te é consagrado, quando chega, chega como se fosse um favor, né, mano, mano, chega como se fosse um favor, e depois, a que troco é que foi isso? Muitas das vezes, não, naquela altura, tinha que dar cem mil, fui emprestar, calma, a boa pessoa, é aquele que te cobrou cem mil, para te dar o teu direito, é aquela pessoa, que não tem caráter, não tem escrúpulo, que recebeu o dinheiro, e é a boa pessoa, e é que você mete mais o nome de um ganan zambi, para, ali, quer dizer, um ganan zambi tem alguma coisa a ver com a tua corrupção, com a vossa corrupção, é, um ganan zambi é corrupção, se um ganan zambi diz, não pratiques corrupção na terra, o ganan zambi é corrupção, e, nas mulheres, estão as mulheres, a darem a vagina, a entregar o seu corpo, não, aquela pessoa, eu mesmo nunca vou esquecer, eu Deus na minha vida, ele não sei o que, desde que não sei o que, eu agradeço imenso, você que, a boa pessoa, sou Deus na vida, não sei o que, você que andou a se desrespeitar, o seu corpo, o seu templo, para um, um mau caráter, que tinha que te dar o teu direito, que tinha, por obrigação, nem de te dar, não, é obrigação, são as obrigações, que tinha que, cumprir com as suas obrigações, tem que cumprir, com as suas obrigações, é que, coisa, então, nós, nós andamos, é, a louvar, a louvar, pessoas, sem caráter, ou seja, uma pessoa maldosa, que humilha, que é teu direito, servir essa pessoa, e você, é, cria dificuldades, para colher facilidade, até para satisfazer, até os teus desejos, penianos, umbilicais, de ego, é, é, que é que o Mano Marcos, tem a dizer, é, é, disso, nessa questão, tem a dizer, Wakanda forever, ah, Mano Marcos, vai lá, ah, a minha humilde opinião, aham, é, é, conforme estava a dizer, é, caridade é dar com amor, esquecer o favor, quando, ah, já, já, conforme eu estava a dizer, quando nós demos algo, ou fizemos algo, por alguém, devemos fazer com amor, esquecer o favor, tem dog, dog James, muito obrigado, devemos fazer com amor, esquecer o favor, porque, essa é a lei de Deus, ah, não devemos esperar retorno, ah, por favor, sexuais, por favor, ah, e não são favores, não é? que vão comprometer, ah, a nossa dignidade, a nossa dignidade física, ah, a nossa moral, a nossa moral, então, ah, devemos ter cuidado com isso, ah, porque devemos nos doar, ah, sem esperar algo em troca, não é? Mas, é um direito, é teu direito, você não pode receber um direito, e é obrigação dele, é obrigação, porque, ele se intitulou servidora, é obrigação, não tem, não tem que, e essa pessoa, ainda, é vista como uma grande pessoa, que fez uma, uma grande obra, um grande milagre, então, então, quer dizer, fez um grande milagre, porque, porque a política, é mesmo assassinar, quer dizer, mas, 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 ele também está a assassinar, o caráter de alguém, está a assassinar, está a assassinar, as pessoas, têm que ir à busca do conhecimento, porque, quando você não vai à busca do conhecimento, é uma injustiça, que estás a cometer contigo mesmo, porque, tudo é a partir de ti, ninguém pode te castigar, mais do que você mesmo, mais do que nós mesmos, então, tudo é a partir de ti, não vamos culpar os outros, não, vamos nos autocriticar, em primeiro lugar, nos autocriticar, dialogar conosco mesmo, discernimento, raciocinar, pensar, é importante, meditar, todos os dias, é importante, porque, o conhecimento, é muito importante, devemos ir à busca do conhecimento, quando você não, não vai à busca do conhecimento, está a cometer uma, uma injustiça, contra o time mesmo, já diz o nosso, o comando, o nosso calei faz comando, certo, tens que ir à busca do conhecimento, porque, isso tudo, é a carência, do conhecimento, você carece de conhecimento, por isso que, pertence de falta de conhecimento, sim, como é, o almoço então, patrocina então, está gato ainda, fica a falta de 500, está gato, mas come então, não come nada, também do folha 8, vai já comer, vai já comer, então não te disse, mas vai, vai comer até se empantorrar, caso contare, vai, 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 tira, vamos lá, como é, corta, estamos aqui, a dar uma dica, é, estamos aqui, a dar uma dica, corta, a dica é, tipo, o, um direito, tipo, vamos lá dizer, O emprego é um direito Consagrado na Constituição Todos os cidadãos têm direito Ao emprego Para poderem cumprir com seus deveres Exatamente Mas tipo Um cota, um tio Te facilita o emprego A troca de 200 pau Mas você leva Na mente Mistura o nome do já Inclusive Mistura o nome do já Inclusive Nesse mamba Não, é que cota o fulano Porra, não lhe esqueço Porra, grande a cota Não sei o que E a porra, aquele senhor Sou Deus na minha vida Não sei o que, porra É uma das melhores pessoas Mas Tanto endeusamento Tanto coisa Para uma pessoa que praticou corrupção Quer dizer, que te cobrou uma coisa Né Para aquilo que seria o teu direito E você lhe leva Como uma grande referência moral E também vemos damas também Que tipo Tinha amigos namorados Né Que são amigos amantes E não sei o que E a que deram emprego E tem essa Oi, fulano Senhor fulano Porra, grande pessoa Quer dizer O que é que nos oferece a dizer Cosmo Quer dizer Normalmente quando a pessoa Está a esse nível Encontra o seu estado Deplurável Estão Destruturados Psicologicamente Financeiramente Logo quando alguém oferece Ou entra em corrupção Para lhe oferecer um emprego Independentemente daquilo que foram os valores, ele vai achar que aquele homem fez a salvação da vida dele, porque ele encontra-se num lado num estado deplorável sem comida sem moral e sem recursos nenhum então as pessoas aproveitam a abusar da tua fragilidade nesse momento ou nesse estado para criar esse tipo de situação porque isso tem deus a dizer de criar grandes normas grandes expectativas com esse tipo de pessoas eu acho que normalmente isso acontece em pessoas que também não estão equilibradas mas hoje por exemplo, ele já tem a vida dele, mas ainda leva ele como uma referência moral é falta mesmo de postura falta de postura e pronto, é fragilidade porque aquela pessoa está em cima ele pensa que irá lhe ajudar sempre porque muitas das vezes nós temos um emprego e não conseguimos ser profissionais naquilo que eu servei então ficas estável e vou contar sempre contigo que me lançou nessa posição então tu és o meu deus nesse caso porque eu sou incompetente porque basta meter o peixe no mar ele nada já não precisa de ninguém ele vai por si agora se ele depender sempre do pescador ele vai achar que o pescador é o deus, é o homem que consegue manejar a vida dele para andar ou dar solução a certos aspectos da sua própria vida isso não tem muito a ver com a uma estrutura de estruturação mental financeira e por aí fora mas tipo, o Tidogo ele já já consegue andar mas tem tem o tipo o inicio como como algo tipo divino mas quando se praticou corrupção vocês são falsos profetas e eu não pago para trabalhar em nenhum sítio nem na presidência da república não pago para trabalhar não pago, eu faço um teste normal é o contato com alguém mas não pago como muita gente paga para ir na polícia 400 mil canzas 200 mil canzas eu não faço isso isso é um dever é um direito muitas das vezes depois vi um milhar é um direito nosso e eu não posso pagar 200 mil para ser um funcionário público é um direito então então o nosso funcionarismo também está 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 um pouquinho um gato por causa dessas coisas todas está sem pernas para andar isso é um vício antigo e nós só atendendo o poder tentaram se perpetuar no poder e depois fazerem as pessoas como marioneta na hora que eu fiz o Osvaldo por que é que fizeste Osvaldo sem a mãe dele não não porque lhe deu uma oportunidade para trabalhar no jornal não não tem nada a ver o Osvaldo foi feito pela mãe e o pai que lhe deram a educação e o acompanhamento contínuo até a data que ele foi bater a tua porta pedir um emprego então quem fez o Osvaldo primeiro o Deus depois os seus pais é uma oportunidade normal que qualquer um pode dar no indivíduo com certeza e essas oportunidades acabam tipo você acaba baixando baixando a referência do teu pai e essa pessoa passa a ser uma tipo grande referência exatamente mas tudo dentro de um circuito de proputência só as pessoas gostam muito de sentir grandes mesmo que são pequenos em termos de sentimento atitudes e coragem mas tem um pouco de dinheiro trabalha no sítio então as pessoas querem sentir sempre gigante grande eu sou maior que todos aqui eu que mando os carros os seguranças são meus olha a dona da cozinha e por aí nada grande 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 contribuição sempre sempre para nos iluminar sempre muito obrigado sempre para emanar One Love então quem na verdade não viu não viu essa live pode colocar no princípio muito muito importante muito importante choketo 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 eu almoço em downtown de choketo me dá em dão almoço choketo 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 não não deixa não não é é é é é é choketo estou aqui numa live choketo mas eu estou tomou conta do teu cara você pensa quando está no teu gabinete aqui ou ali não estou tomou conta não 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 o cara o cara não 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 obrigado não eu sei choketo agora ainda não tem mas você sabe não te fatiga mo você está no coração mesmo do coração a tua perna você já arranjaste tiquito está inflamada essa tua perna eu vou fazer aqui vai fazer aqui você anda muito tiquito você gosta muito de andar pode parar de beber eu vou fazer um tiquito tá bom isso depois vocês estão pensando que vai dar isso tá lhe agora tiquito tiquito